Música Música Podem ir Não, a gente só vem acompanhar Ah tá, então vou ficar aqui com vocês Música Música E aí Amém. 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 Faz um pouquinho pouquinho atrás. Quem é que você tá? Tô acompanhando a Maria, tá toda de preto e do sanyã preto. Aqui… aquela aqui da frente e isso de óculos. Ah, vamos lá.